Mais de 150 famílias da aldeia indígena Rio Silveira, no bairro da Boracéia, sofreram com a tragédia da chuva no litoral norte. Isolados durante a tragédia, foi pelo ar que eles receberam o primeiro socorro. Toda a aldeia foi alagada, tem uma família que perdeu tudo, como eu, que perdeu tudo, comida, água, roupas, cobertores, mas agradecer a equipe, exército que trouxeram comidas, alimentos para a nossa aldeia, água, foi uma grande ajuda. A aldeia Rio Silveira está localizada na divisa de Bertioga e São Sebastião, abriga cerca de 400 índios da etnia guarani que ainda cultivam a história e a cultura indígena.